Como estão vocês, bebês? Então, preparados para mais uma aula? Vamos lá! Hoje nós vamos começar, né? How's the world shores? What's the how's the world shores? Shore é uma rotina diária, yes? Mas, especialmente, nós podemos falar sobre doméstica, né? Considerada, bem, geralmente considerada uma rotina chata, insuportável, yes? Mas, não esqueçam, necessária, alright? Aqui nós temos algumas indagações a vocês. Who cleans your house? Quem limpa a sua casa? Who does the cooking? Quem cozinha, né? Quem cozinha lá? Então, você acha que, na sua casa, as atividades domésticas devem ser compartilhadas? In your opinion? Na sua opinião? Explique as razões, alright? Do you help with clothes in your house? Você ajuda, né? Nos afazeres domésticos? Você ajuda? Can you name some chores that need to be done every day? Né? Você pode dizer, você pode citar algumas tarefas que precisam ser feitas todos os dias. As tarefas que são diárias, que todo dia você tem que fazer. Né? Ok? Então, essa foi só uma indagação para a gente entrar nesse novo conteúdo. Ok? Vamos lá. Nesse caso, nós temos aqui um texto, né? Uma cena, né? A casa da Cinderela. At Cinderella's Home. Tá? Então, assim, ó. Vocês podem ver. Eu vou citar aqui só alguns, ok? Algumas partes para vocês entenderem. Que o texto é grande, mas não há necessidade de lermos todo. Vocês, em casa, podem sim fazer uso do Dictionary, tá? E fazer as suas traduções, tá? Inclusive, eu até incentivo que vocês façam a tradução desse texto no caderno de vocês para melhor compreender, tá? Então, nós temos aí, né? No caso do narrador que está narrando esse texto. Você pode ver algumas coisas que acontecem, né? No caso, na casa da Cinderela. Nós temos aqui as indagações iguais às que nós vimos no começo. Did you clean the chicken? Yes, I did. Did you polish my shoes? Yes, I did. Did you iron my clothes? Yes, I did. Então, ó. And... Did you make breakfast? Yes, breakfast is ready. Então, você limpou a cozinha? Sim, eu limpei. Você poliu meus sapatos? Sim, eu poli. Você engomou minhas roupas? Sim. Essas coisas que tem aqui, né? Você tomou café? Sim, eu tomei. Então, desses afazeres. Em sua opinião, qual que é um tido como um shirts? Que são atitudes afazeres diários. Quais desses? It's necessary, yes? Breakfast, ok? And the clean, the chicken, yeah. Ok? Wall, the floor, right? Então, a gente vai no chão todo dia, a gente limpa a cozinha todo dia, a gente toma café da manhã todo dia. Agora, nem todo dia você passa roupa, né? Então, iron my clothes, it's... Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, por aí. Ok, pessoal? Então, é só mesmo o texto para que vocês possam pensar no que a gente faz diariamente em casa, né? São afazeres. E também para trazer o conhecimento de vocês, a questão do... Shores, ok? Que são afazeres diários. Aí, aqui nós temos o gênero, né? A script is a text that is writing for a movie. Play, broadcast or speed. Ok? Então, aí nesse caso, você vai saber que um script é um texto que escreve para filme, né? Para jogos, alguma coisa do tipo, ok? Alright? Vamos lá. Aí tem uma atividade que vocês vão fazer, tá bom? Depois dessa activity, a gente vai entrar num vocabulary que é very important, ok? Esse vocabulary, ele está trazendo atividades diárias. Shores. Alright? Então, vamos entender aí, né? Check the mailbox. Check the mailbox. Então, você pode verifique a caixa de e-mail, tá? No B, cook. Cozinhar. Do the lottery, né? Que você está, ok? Fazendo, lavar a roupa na lavanderia, no caso. Idle clothes. Passando, passando a roupa. Lude the dust washers, né? Ou seja, você está colocando os pratos para lavar na máquina, de lavar, né? Make the bed. So, mop the floor, né? Esfregando o chão. Monde low, ok? Que é cortando a grama, né? Ok? Set the table. Ok? Está colocando sobre a mesa, né? E colocando a mesa, tá? Isso aqui, ó. Os pratos estão fazendo a mesa. Para o jantar ou para o almoço. Ok? Mais embaixo nós temos... Show the snow. Né? No caso, está tirando a neve, limpando a neve, a névoa. Sweep the floor, né? Está limpando o chão, varrendo o chão. Take the robin stacks out, né? Colocando, pegando o lixo e colocando para fora. Vá com the carpet, né? Aspirando o carpete. Walk the dog. Andando com o cachorro. Wash the dust. Lavando os pratos. Wattle the flowers. Aguando as flores. Ok, pessoal. Está regando. Então, aqui, a gente finaliza, tá? House and Road Shores. Tá? Então, vocês sabem. How the world Shores é exatamente o a fazer diário de dentro de uma casa. Não esqueçam disso, tá? Ok? Então, esse aí é o vocabulary com as frases que a gente sempre usa de atividades diárias. All right? Ok? Então, a gente fica na próxima aula para a correção dessas atividades, tá? Não deixem de fazer. Bye, bye. Tchau. Obrigado.